O Alcon Me Persegue É uma banda que eu sempre parava para assistir o show, porque vale a pena, é muito autêntico o som que eles fazem. E é meu feeling, né? Eles têm o feeling do punk. E essa música, se eu não me engano, ela está no disco chamado Punk Rock de Conquista. Ela mostrou o Alcon Me Persegue, ouvindo a gente percebeu que ela tem um lance meio blu, né? O chão foi, né? É, meu. Aí a gente podia tocar essa música. A gente falou com eles, com Nem Rose, Helder e Lázaro. A gente falou com eles, ó, vocês deixam a gente tocar? A gente deixa. Aí eu falei, vocês deixam a gente gravar? Deixa. Vocês querem gravar com a gente? Queremos. É cachaça, caralho. O Alcon Me Persegue O Alcon Me Persegue Aonde quer que eu vá O Alcon Me Persegue Ele está em todo lugar Ele está em todo lugar No supermercado No supermercado Da casa do vizinho Em toda esquina Em toda esquina Vem o mar Em toda esquina Vem o mar Até em festa de criança O adulto sempre encontra A gente sempre encontra Um motivo pra poder se embriagar 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 Mas até no supermercado Da casa do vizinho Da casa do vizinho Em toda esquina Em toda esquina Em toda esquina Vem o mar Em toda esquina Vem o mar Em toda esquina Em toda esquina Vem o mar Até em festa de criança O adulto sempre encontra A gente sempre encontra Um motivo pra poder se embriagar O adulto sempre encontra 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 É a dor da 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 Aí eles foram, na verdade não deu pra falar nem ter daí Foi Ney e Rose Pro estúdio pra gente gravar Na época do EP Rape's Chapel's Rock'n'Roll Que é o que tem na trilha do Bruce Eles foram, por sinal Na versão do EP Tem uma introdução com baixo Que é uma referência a outra música deles Se chama Os Políticos É uma música Bem Sincera e atual sobre a situação Dos Políticos brasileiros e de como O povo Lida com ele Acho que foi A música é Os Políticos Durante muito tempo foi o hino do Rock de Conquista Todo mundo do Rock e Roll de Conquista Sem frescura sabe cantar essa música É o público é um coral sobre É É só você falar, inclusive nos nossos shows Quando o Rodrigo puxa no baixo Sempre tem alguém que canta Porque a gente não canta essa parte, só tem o baixo como referência Mas sempre tem alguém que Na plateia que canta O povo é besta O povo é idiota E É uma satisfação gravar uma banda que a gente admira tanto E faz parte inclusive Da nossa história De shows Das antigas Vale a pena conhecer Camadejornal.com.br Se você gosta de punk rock de verdade Sem frescuinhas Sem mimimi Sem ser gourmet É um rock and roll da época O rock and roll não tinha frescura Não tinha essa coisinha de Que quanta sensibilidade É isso Rock and roll de verdade E a gente resolveu tocar Engraçado que eu perguntei a ele E essa música aí De onde veio Ele falou Tem uma época que eu tava tentando parar de beber E aí vem as tentações O álcool me persegue onde quer que eu vá E aí em todo lugar que ele ia sempre tinha Uma cerveja Mas aí eu descobri uma mensagem sobre me dar Essa música é evangélica Ela é gospel Por que? O álcool me persegue aonde quer que eu vá Aí tem Ele está em todo lugar certo? Você pega o ele E bota um E maiúsculo Aí o álcool me persegue aonde quer que eu vá Aí abre um parênteses Mas Ele está em todo lugar Para lhe lembrar Como se veja assim né? É Então apesar de o álcool estar em todo lugar Deus está em todo lugar Peraí Do alcoolismo Amém Será que é aquela brincadeira de Toda esquina tem um bar e no meio tem uma igreja não? É pode ser também É Isso aí no bairro Brasil É bem perceptível Lá no bar do Grande Lu Ludo Blues Do lado do bar tem a igreja né? Do lado Quando a gente vai aplicar a lei lá do álcool Vai perseguir o álcool e não persegue a gente Tá lá o pessoal lá louvando É Eu não sei como é na cidade de vocês aí Mas na nossa cidade tem um negócio engraçado Principalmente no bairro Brasil Que é o maior bairro aqui Em todo o quarteirão sempre tem um bar Uma farmácia Um salão de beleza E uma igreja Todas Todas Incrível Eu não sei como é que tem tanta gente para arrumar cabelo E comprar remédio e E assistir o culto E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.